Rapaz, deixa eu pegar o fone que a gente vai precisar. Vai precisar... Cara, eu não sei o que eu vou encontrar, na verdade eu sei, mais ou menos. Eu acho que eu sei. Legal, né? Que eu flutuei entre sei, não sei e acho que sei. No final das contas, é isso aí, né? O que a gente sabe? O que a gente não sabe mesmo, nada. Começo do vídeo bacana demais. Eu reagi, eu reagi muita coisa, né? A gente tá moscando assim no short, ele para, de repente parece um compilado de um cara fazendo live, aparentemente no Japão, e falando um monte de coisa engraçada, né? E me diverti, segui. Siga em frente, correto? Aí vocês me avisaram, ô Léo, aquele vídeo lá que você gostou muito, que você deu risadas, é do criador de conteúdo, Baka Gajin... Pô, eu tô com medo de falar errado, porque Baka não tem muito mistério, eu acho, é isso aí, né? É Gajin? 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 Baka Gajin. Baka Gajin. Eu vou assistir mais e eventualmente eu descubra e aprenda. Mas esse cara é aparentemente um fenômeno. Aliás, eu sei que é porque por causa, né, dos números e, enfim, e do sucesso que esses compilados fazem, eu acho, tá? Se eu entendi bem, ele faz live. Faz live na Twitch. E é RL, né? Filmando a vida dele pelo Japão. É isso? Então eu decidi, em vez de... Ele faz vídeo, né? Ele faz vídeo... Tá ligado? É isso aí, ponto de vista. Ó, este é o canal do YouTube dele, ok? E aí ele faz uns vídeos, tem vídeos longos, tá ligado? Só que aqui a gente tem que ter uma parada mais dinâmica, a gente não vai assistir um vídeo de 20 minutos, senão a gente vai assistir um só. Eu quero conhecer o canal dele como um todo, então eu procurei compilados. E aí tem aqui, ó, clipes mais assistidos da live do Baka Gajin. Vamos ver o que que... É isso que eu quero ver, né? Que é aquela parada que viraliza, sabe? Aqueles momentos do gato do cu invertido, um negócio assim, né? Legal começar o meu vídeo com isso, bacana demais. Falei, vamos lá. O que é o que eu tô pensando? Minha cabeça foi lá, né? Eu tô lá, tá certo? Tá todo mundo lá nessa mesma página? Ok. Kimochi? O que é Kimochi? Não, eu não posso. Não, eu estou desculpando. Eu não tenho dinheiro hoje. Hoje, né? É como... 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 Mano, o Kimochi foi o de show daquilo, mas acho que, obviamente, não era na hora que ele tava streamando, né? E também, não sei, né? Cada um cuidando da sua vida, né? Não é isso o ponto? Ele perguntando... É apenas massagem? Só massagem, tu vai fazer por três mil. Jogando aquele verde. É, ele sabia muito bem o que tava fazendo, né? Vamos lá. Oxi. 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 Não é possível o bagulho desse. Não é possível, né? Parecia eu fazendo zoeira até ela. Chiquita. Chiquita. Sério? Não. Ele tá contando toda a história. Isso que é massa, né? Porque o Japão é o Japão. Ele é especial, né? É muito mais do que o Brasil. No quesito entretenimento na rua. Provavelmente. Acredito eu. Porque o cara tá andando, ele encontra uma árvore que fala. Aqui não encontra, né? Eu não encontro, tá ligado? Ok. Can I take a picture of you? Yes, please. Yes, please. Let's go. A funny leaf. Me... 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 Eu... Me... 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 O... O... Eu... O... Será que ele tá assistindo aqui? Era pra tá. Era pra tá, né? O... Caralho, é fracão hoje, né? É, você viu aqui, mano, no bairro? Onde tá mal? É, então! Todo, todo sábado... Também aqui não tem muito, tá ligado? Tóquio tipo... Chega assim, quando tu tem um irmão, aí tu tá vendo a live do teu ídolo no Japão e aparece o teu cara que te conhece, né, cara? Mó viagem. Que da hora. Mas eu tô confuso com relação à linguagem. Como é que o pessoal entende? Como é que funciona essa parada aí? Ele deve falar depois, né? Tipo, ó, galera, o cara ali queria comprar o meu botico. Live. Live, live. 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 Ah, aqui. Não, 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 não. Live. 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 Ah, um pouco. Live. Ele tá flertando. Ele tá bicho. Ih. Raibu. Raibu, né? Raibu, né? Raibu, né? Cara, eu tô indo na Árnia, eu tô entendendo nada. Eu olho pelo chat, né? O chat ele entende. O chat tá dentro do contexto. Bom, sei lá que foi a festa, eu não entendi direito. Mas ela falou massagem, não sei o que ali, tá ligado? Entendi, porra, irmão. Mas ela falou massagem, ele se loguei. Mas não sou bom, cara. Ela me puxou p******. É, se ele ficar moscando aí, tá? Deixa ele ficar moscando. Se ele aparecer de novo na lá, que isso, que isso, que isso. Que isso, cara. Olá. Ei. Ih, rapaz. Ih, rapaz. A menina foi fazer um ritual ali no beco, o cara apareceu gravando, cara. Deixa eu sair fora, mano. Porque, rapaz, depois disso aí eu já não manjo mais. Depois disso daí eu já não entendo mais. Esse aqui foi o mais longe que eu cheguei até hoje, tá? É engraçado porque eu me identifico, tá ligado? Ih, tem um pixel morto ali em cima. Aqui, ó. Já vamos começar desrespeitando uma regra, tá? Tô usando. Olha, tem vários... É proibido várias coisas. Que isso? Que isso, véi? Porra! Agora que eu entendi, hein? Que isso, ao vivo, mano? Caralho, véi. Caralho, filho. Mas será que é... Vai tomar no meio do cu, hein? A pessoa não gosta? Caralho, mano. Olha. Que porra é essa, véi? Xenofobia, tipo... Extrema, véi. Racismo do caralho, véi. Sério? Que não... Eles não gostam? Nossa. Pô, eu não sei se é o ângulo, né? E tal, mas assim, quando o corte começa com essa cena aqui, véi... Eu não sei o que esperar, tá ligado? E o chat sempre tá fazendo referência a isso, cara. A Fesgo, né? Sempre, sem cumprir. Aí eu fico pensando que é isso mesmo, mas às vezes não é isso mesmo, né? Às vezes a gente tá só conversando com uma moça aleatória na rua. Só que eu não entendo o que que é... Eu já esqueci o que ele falou. A gente já continuou com esse compilado. Vamos dar uma variada aqui que cai em outro também. Aquele que a gente tá vendo é um dos clipes mais assistidos, mas assim... Eu queria ver os negócios do... Como é que é? Do gato do cu invertido, os negócios assim... Acho que foi ele que falou isso, né? Ó, essa aqui, vamos ver. Tem massagem. Começa com massagem, né? Mas ela sai puxando? O que é isso, cara? Live, live. Now live. 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 Ah, foi aquele que a gente viu. Eu não tinha percebido que a cena começa com ela puxando pra massagem. Hoje às 11. Já são 11h42, amigo. Trata de refazer isso aí, tá ligado? Porque eu que não vou perder esse punhetaço. Primeira vez que você vê a live cagando... Pô, então você tava vendo errado o tempo todo até agora. Como as mensagens vêm vindo numa decrescente... Eu vou andar, tá? Tirei. Quebrei um pedaço da live. Quebrei um pedaço da live. Foda. Encontro de carro japoneses. Nunca vai rolar. Mas tem um bagulho que eu odeio é carro. Pra mim, carro e tudo que é relacionado a ele tinha que acabar. Shibuya. Hoje Shibuya. Pô, agora que eu entendi então, cara. Esse descompilado doideira do Gatoku invertido é do próprio canal dele. Aqueles lá que a gente viu, foi legal, né? Mas eram os clipes. Vamos, véi. Qual que é o requisito pra assistir a sua live? Tem que estar a nível 30, pelo menos. Tem só um Yoko-chun em Shibuya. Não é lá grandes coisas. Mas já que estamos aqui, né? Você pensa que podia ter brincadeira? Eu nunca tratei como se fosse brincadeira. Devia ser até remunerado. Você é cego? Só tá andando na faixa pra cego. É, eu li seu comentário em braille. Eu fiz batalha ali, véi, de MCs. Deve ser muito doideiro fazer live lá, mano. Olha, contagem de cadáver. Cara, que legal, cara. Que legal, cara. Os caras dançando no meio da rua mesmo isso aí, ó. Olha, isso é brilhante. Tem que lembrar que esses NPCs não tem muita linha de diálogo, tá? Não dá pra ficar muito tempo lá. Tinha de tudo ali naquela esquina. Saímos da balada, chegamos nos becos. Aqui é assim, ó. Fast-paced. Que chama, né? Bati a cabeça, tá? Bati a cabeça aí no beco. Por que 90% dos japoneses são idols ou modelos? Porque eles têm dinheiro. Não existe gente feia. Existe gente pobre só. E que não conhece produtos equitivos. Baca, com essa loucura que está a inflação. Quanto tá o quilo do sexo hoje? Hoje, depois das novas sanções impostas à rua, seu sexo foi para 8,50. A maior alta em três anos, tá? Contagiante. Pessoa feliz, né? Contagiante, a energia dos japoneses. Essa escadinha aqui, tá? Deixa eu dar aquela sentada legal, tá ligado? Procurar alguma piroca aqui pra sentar. Achei. Esse cara é muito bom, cara. Sentei na piroca e comi o bolo. Não teve jeito. Iva, é na moral. Saí daqui que tá com cheio de mijo. Talvez eu tenha sentado numa poça de mijo. Mas são coisas dessa vida, né? Já disse Rael da Rima já. Se engravidar, já sabe. Deixa eu ver. Eu só quero restar meu bambam. Por favor, dê-me um sítio. Oh, s***, cara. Sem sítios aqui. Tem um brother japonês que ele falou, né? Que tipo, aqui tem uma das baladas, uma das maiores baladas de Tokyo. Aí tem um monte de motel aqui em volta, justamente pros malucos saírem da balada aí. E afogar o canto. Ó, é tudo hotel essa porra, tá? Mas é aqueles hotéis assim que você usa pra transar. Quando que eu vou fazer live de Elden Ring? Eu comprei Elden Ring, mas eu tô penando drasticamente. Ó, tem uma janela quebrada ali. Se eu fosse o Shiai, essa já seria uma oportunidade pra entrar. Eu vou perder o meu ring passando ali, né? No Japão tem Angel? Tem? Tem os Mitsubishis. É o hotel gamer, tá? Ó aqui, ó. O Shiai ele já teria achado várias oportunidades pra invadir esse prédio, cara. Que isso, cara? Que que é isso, mano? Tomara que não passe ninguém aqui e veja eu com a cabeça dentro do bagulho, tá vendo? É uma polícia doido. Eu não sei se existe enquadro lá, mas ia ser engraçado, né? Ele levou um enquadro em live. Do nada, esse caminhãozinho aí tocando mó musicona. Você pensa que vai passar, tipo, sei lá, um celtinha com mó somzão no... Passa um caminhãozinho desse aí, tá vendo? Só os sem vida. É tipo a Cracolândia aqui, tá ligado? Não, peraí, 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 mano. É o farol dos bitcoins mesmo, tipo. É o filho do Elon Musk. Ele já tá mandando esses donate aí tudo de Marte, tá? Ele já tá lá na colônia já. Pipe, ele chega até a tremular aqui, mano. O cara meteu 25 subs gift em barras de ouro que valem mais do que dinheiro. Sei lá, mano. Olha o cara fazendo as manobras. Skate. Mano, o pessoal tem mó mó chileira também lá. Segura. Tony Hawk, gameplay. Live action. Chega ali. Você conhece o mestre? Chorão Big Cryer. Big Motherfucker Cryer. Big Badass Motherfucker Cryer. Mano, vocês lembram do Cesar Trale no dia que ele foi anunciar a morte do Chorão, mano? No SPTV. Ah, quem não é de SP não viu. O Cesar Trale anunciou a morte do Chorão como a morte do Cheirão. Ele se enganou desta forma. Ele falou, vamos voltar aqui anunciando aqui o velório do Cheirão, quer dizer, do Chorão em plena Rede Globo. Pode pôr aí no YouTube, tio. Olha o beco. As vezes tem uns caras desmaiados aqui, tá? Aqui, ó. Suruba de guarda-chuva. Por que, mano? Que os caras fazem isso? Será que mora alguém? Talvez mora alguém aí, né? Ó, já tentei subir tudo isso, tá? Tudo fechado. Tava eu e meu brother japonês, inclusive. A gente tentou. Tudo fechado. Não adianta. Mano, aquele prédio ali, até dá pra subir. Porém, demorou. Demorou. Konobiruá. Tchotomuzukashi, né? Porque tem que pular um portãozinho. Deixa eu ver como é que tá lá. É aqui, ó. Eu não vou pular não, tá? Ele não é tão alto, mas... Com todos os aparatos que eu tô aqui. Mas aqui também fica mais da hora de... Quando tá mais cedo. Porque aqueles neon ali ficam acesos. Aí dá pra pegar umas fotos legais. Mano, tá vendo aquele prédio ali, ó? Toda vez que eu subo aqui, eles fecham a cortina ali. Todas as vezes que eu subi neste prédio... Nossa. Subi neste prédio. Eu tava com a camerazinha na mão, né? E ali tava aberta aquela cortina. E aí na hora que eles me viram aqui, eles fecharam a cortina. Tá certo. Stalker aqui não. Eu não sei se vou filmar, porque... Meio constrangedor. Meio cringe. Ali, ó. Que isso, cara. Esse prédio aqui, ele é mó labirinto, mano. Todo diferentinho. Mano, olha esse prédio, tio. Na moral. Tudo louco o arquiteto que fez isso aqui. Falou... Fuma uns bagulho aí e constrói um prédio. Ele foi lá e fez isso aqui. É bem zótico pra falar a verdade. Aqui tem um bagulho, mano. Que eu já tirei foto disso, mas eu não postei. Aqui, ó. O que vocês estão precisando aí, ó. E aí ele deixou o contato dele, tá? Se você quiser comprar. Meu Deus! Ops. Tem alguém mandando um rap, tá? Tá aqui. Tem que ter sempre alguém cantando mal. Não tem como, né? Curtindo. O que tá acontecendo aí? Um... Um... Um cara aqui? Certeza que ele tá sozinho lá dentro. Ó, tem um micro-ondas aqui do nada. Aquela janela suspeita ali, tá ligado? Toma esse cinco aí. Toma esse cinco na tua cara, filha da puta. Nossa, esse aqui, ó. Ele é a prova de trouxa. Ele é a prova de baca. Tá com cadeado ainda. Muita gente se pega na rua aí. Olha o tipo de pergunta que o cara faz. Aqui, ó. Tá aberto esse prédio aqui também. Dá pra subir nele também. Mano, eu já peguei... Essa janela meio aberta. E bem na hora tinha três japa passando certinho lá no vão que tinha na janela vindo na rua, tá ligado? Ah, volta as fotos, hein? Mano, tá tudo fechado, velho. Nossa, mó eco, velho. Mó barulheira. Não esperava por isso. E esse chefe marché aqui? É o cardápio dos caras, mano. Puxa. Nossa, mó barato esse bagulho, mano. 300 ienes, velho. Caralho. Aqui, ó. Marca de tiro. É marca de tiro, tá? Já pensou? Tô filmando aqui e aparece um olho. Essa rua aqui é mó da hora, mano. Porque tem muita pichação aqui. Só que tá escuro agora. Aqui, ó. Nossa, e aqui, hein, tio. Na moral. Que doideira, né? Mó favelona, velho. Ó escuro, né, mano? Desagradável. Parece filme de terror. Ó. Nossa, parece ser um espírito de roupa branca, de vestido branco ali no cantinho. Eu não fico de cara não, tá? Normal. Caralho. É uma mina, tá ligado? Se eu passar aqui, vai explodir isso, tá ligado? Eu não passaria. Caraca, velho. Mano, que porra é essa, tio? Na moral. Filme de terror. Mano, você não sabe nem o cheiro que tá aqui, tá ligado? Tô te falando. O cheiro forte, mano. Não sei nem do que que é. Deve ser de cadáver. Caralho, ele fica lá de burra, né? Eu ia verdadeiramente pensar, caraca, será que esse cheiro de cadáver ia sair, mano? Acho que eu vou tirar uma foto, mano. Aproveitar que tô aqui. Cara, ele, assim, dá pra... É muito difícil que alguém passe aqui essa hora, né, mano? Mas que que é isso? Ah, é bagulho de lixo isso aqui. Esse aqui também é o mesmo candi de maize. Esse aqui é o candi de terra. Esse aqui é o candi de água. E esse aqui é o candi de fogo, tá ligado? Os dias da semana eles têm significados. Mano, se eu tirar uma foto eu parecia um espírito. Ia ser muito foda. Ah, tem um bequinho aqui dentro, mano. Pô, mas tem um monte de cara aqui. Vai ficar mó estranho se entrar, tá ligado? Já anda com um monte de uma camerazinha? Pô, quando ele firma em silêncio, assim, dá um... Um medo. Que que é isso, mano? Tá aberto. Ah, acho que foi aqui que a gente encontrou o rato que parecia um cavalo, mano. Aqui talvez dê pra esperar alguém passar, tá ligado? Pô, um rato que pare... Ô, câmera, foca direito, pô. Passou um monte de gente, mano. O cara ia vir mijar aqui, tio. Já fotografou com o peru pra fora. Tá, tá, tá. O cara entrou correndo, tio, já com a mão nas calças ali, você vê? Pior que eu tirei mesmo, tá ligado? Pior que eu tirei mesmo a foto. Olha lá, o cara correndo com a mão no saco lá, tio. Cara, isso é muito louco, cara. O cara tava apertadíssimo, tio. Isso é muito louco, velho. Graças a Deus ele não sacou a bilola, hein, tio. O cara é banheiro da live, tá ligado? Um japonês mostrou um peru. Esse cara é artista, né? Tipo, ele tira cada fotão mesmo, né? Ó. Porra, cara. Ele trata, né? Ele bota no vídeo. Daora. Esse holograma aí. Será que ainda tá rolando aquela baladinha que tava rolando lá? Ó, eu atravessei o cruzamento da maneira mais inconveniente possível. Será que vai ser de uma ponta até a outra? Ó, os cara já tá louco. É. Os cara já tá louco. Vixe, a baladinha ainda tá rolando ali, tá? Ó, só os cara mortos, tio. Que isso, cara? Os cara se jogam no chão e eles estão aí, meu? Mas eu acho muito doido ele ficar um cara assim no lado da caixa de som dançando. Ô, massa. Pô, eles tem mó estileira, né? Essa caixa aqui também é daora porque ela produz os reflexos legais também. Cara, um japonês alternativo. Lugar abandonado deve ser aquele lugar lá que a gente tava, tá ligado? Mas... Só tira fotão, cara. Do viaduto que tem lá. Às vezes tem uns moleques no de skate lá também. Pô, falei que aqui tinha uns moleques no de skate, pô. Sou macaco velho, tio. Olha o que ele vai fazer. Aí ele se assustou, mano. Se assustou com a minha presença. Aqui tem um morador de rua, ó. Às vezes ele fica fora da barraquinha lendo uns livros e tal. Adoro tirar foto dele, mas acho que ele vai tá recolhido já essa hora, mano. Isso tá recolhido. F. F. F Ratico. Todo xarope, hein? Esse que é o tal do stand-up comedy, né? Mano, por que que tem uns caras fazendo mágica essa hora, mano? Não tem ninguém, mano. Cara, esse é muito... Os caras é tipo um NPC mesmo, tá ligado? Ah, tem um beco da hora aqui também. É o beco dos ratos. Olha os ratos passando ali, ó. Nossa, mano. O cheiro de mijo que tá aqui não é brincadeira. Eu acho muito engraçado que não sei se parece um NPC mesmo. Por que é? O cara tá, tipo, fazendo mágica pra ninguém. Qual que é a lógica de fazer mágica, então, né? Parece que tu só tá seguindo a programação, né, velho? É o Peace Alley. Aqui, 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 aqui. Ih. Filha da puta. Já vamos direto pra parte dos tengas, tá? Aqui vende o... Ah, da hora, mercado. Os doces, tipo, gringos, tá ligado? Deixa eu ver se eu acho o Guaraná. Olha, a Ordem... Ordem e Pau Grosso. Ué, vocês são da época do Pixel... Como é que é o nome do jogo, mano? Pixel Canvas? Vocês são da época do Pixel Canvas, mano? Que teve a guerra do Brasil contra a França? Era Turquia? Não lembro agora, mano, se era Turquia. Sem querer, o R de progresso, o primeiro R de progresso, começou a aparecer um A, tá ligado? E aí não teve jeito, né? A partir do momento que virou Pau Grosso, aí pra Pau Grosso foi um pulo, tá ligado? Não teve jeito. Então, mano, acho que não tem... Aqui, ó, tem vários bagulho coreano, ó. Coreano... Que que é isso aqui? Também é coreano. É tudo coreano? Eita porra, essas latas iluminadas aí. Ó, esse aqui é de Taiwan, tá? É embaixo? Achou? Aqui, ó. Achou. Boa. Nossa, mané essa pimenta. Ah... Tem baralha na Antártica, cara. E essa pimenta em formato de granada aqui. E a hemorroida depois, hein? A hemorroida ninguém fala, né? Vamos ver os trajes. Aqui, ó. Vai estourar mesmo, hemorroida. É tudo que eu tava procurando. É fanart, tá? Os caras fez uma meia da fanart. Pô, cara, isso aqui é brilhante, mano. Assim, eu... Como eu já disse, eu vi só os compiladinhos, né? Mas vendo o conteúdo completo, tu entende qual que é a brisa? E é brilhante, pô. É uma vibe legal, né? Porque, pô, tu tá ao vivo no Japão, tu tá simulando um rolê no Japão, né? Essa é a realidade. É isso que ele te proporciona com a live dele. Ele sai ao vivo, pode acontecer qualquer coisa. E tu tá no Japão, que já acontece muita coisa diferente já. E ele ainda vai tirando foto, assim, dá uma puta pegada artística mesmo, né? Porque são fotos muito bem tiradas, o cara sabe o que tá fazendo também. Então é muito doido, né? Tem vários temas de uma olhada no canal dele, né? A gente assistiu só a noite, né? No Japão e tal. Mas tem um monte de coisa. Vê que tem praia, não sei. Alguma coisa assim, né? E o cara sai filmando tudo. Muito massa, hein? Muito massa mesmo. Eu achei que eu ia encontrar uma coisa, tipo, um cara zoando. Mas não, ele zoa, faz a palhaçada, é engraçado. E ainda mostra a cultura, né? Ao vivo. É como tá lá, é como viajar pro Japão. É brilhante, pô. Brilhante. IRL no Japão. Claro. Genial. Mas é isso, rapaziada. Este foi o vídeo. Se tu não conhecia o rapaz, siga ele, beleza? Aqui, ó. Este é o canal dele, ok? E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Valeu, galera. Falou.